E aí, salve galera, tudo bem? Mozo retornando aqui, hoje vamos conversar rapidamente sobre o HC Vibe Flow, novo headset de realidade virtual que acabou de ser anunciado hoje em um evento pela HC Vibe. E ele configura um retorno da Vibe para headsets de uso para consumidor final, porque ultimamente a Vibe estava mais focada em fazer headsets do tipo Enterprise, tipo para a empresa, para aplicações industriais, negócios e tal, para você vender para fábricas, programar certos tipos de treinamento, enfim. Então, esse headset agora é um retorno da Vibe, que ultimamente tem até decepcionado a gente com relação a esses lançamentos para fazer um produto voltado para o consumidor final, o cara que usa lá na ponta, que vai na loja, compra e usa em casa, tipo nós e tal. Mas antes de mais nada, é bom deixar claro que esse não é um headset exatamente para gamer, tá? Se você está pensando que esse aqui é um concorrente para o Quest 2, você está redondamente enganado. O pessoal da Vibe está focando em um outro nicho, um outro tipo de galera e eu até comentei num post que fiz agora há pouco no Instagram e na comunidade do YouTube, eu não sei se esse tipo de nicho existe ainda, né? Se existem essas pessoas que esperam esse tipo de produto, enfim, é um produto bem inusitado, tá? Bem diferente e a gente vai conversar já já sobre as características, tá? Lembrando que isso aqui não é um review, tá? Eu não tenho esse aparelho em mãos, se um dia tiver, vou trazer um review completo para vocês. No momento é só um resumo do que foi apresentado para a gente, tá? começar nos próprios vídeos da empresa. Então vamos lá! Vem comigo! Muito bem, galera! Eu vou trocar aqui de tela para a gente poder fazer esse negócio melhor e a gente vai pegar o vídeo aqui da Vibe, né? E eu vou vir lá no vídeo com vocês, a gente vai conversando aqui sobre esse vídeo. Bem, vamos lá! Começa com uma apresentação muito simples, né? Do formato do headset. Você vê que ele tem esse formato de tipo um óculos de sol, né? Inclusive com haste estilo de óculos mesmo, tá? O formato aqui na frente também sugere como se fosse duas lentes de tipo óculos de sol, ou seja, ele é um headset muito leve. Eu não sei se vai falar aí no vídeo, mas ele pesa cerca de 190 gramas, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Quest pesa em torno de 500 gramas, pesa mais ou menos meio quilo. Então, isso aqui pesa menos da metade. É um headset bem leve e a ideia da Vibe é que seja um headset confortável, tá? Porque eles têm um lance de que é um headset para ser usado para as pessoas relaxarem, para elas estarem num trabalho e de repente quer dar uma fugida daquele ambiente de trabalho pesado, aí você põe esse headset aí e usa um aplicativo que você vai, sei lá, meditar no meio da floresta, meditar nas montanhas e tal. A apresentação da Vibe toda foi em cima dessa parada meio mística assim, sabe? De cara, não, as pessoas estão muito estressadas, estão muito, né? Principalmente nesse ano de pandemia e tal e eles precisam de uma fuga, né? Algo para sair ali do mundo e dar uma relaxada, nem que seja para, né? Ficar um pouquinho ali fora do ar e depois voltar, né? Para o trabalho, voltar para casa, sei lá. Enfim, por isso que eles pensaram em um headset que fosse muito leve, não te incomodasse, né? Quando você colocasse no rosto. Enfim, essa é a ideia do pessoal da Vibe. Mas vamos lá, vamos ver o que tem mais de specs aqui. Então, isso é uma dual hinge. Eu não sei exatamente como é que se traduzia hinge, mas é essa haste aqui, né? E tem um sistema duplo, né? De duas hastes aqui. E esse sistema cabe na maioria das cabeças. Ele até mostra no gráfico aqui, né? Que você pode naturalmente se ajusta, né? Nos que tem cabeça mais fina ou nos que são cabeçudos assim, tipo eu. Ah, isso é legal. Snap on face cushion. Ou seja, a almofada aqui, de face, que cobre o rosto da pessoa, ela é retirável. Então, se você quiser uma experiência realmente imersiva em que vede toda a luz que está chegando em você, você põe a borracha. Provavelmente eu iria fazer isso o tempo todo. Se você quiser ter alguma noção do que está acontecendo nas redondezas, você tiraria a borracha. Aí, claro, né? Você não vai ter imersão total, mas você consegue usar as aplicações do headset sem ficar totalmente isolado do mundo. Então, também aparentemente parece ser lavável, né? Que é uma coisa legal. E vamos continuar aqui para a gente ver o que tem mais de novidade. É um som, um áudio espacial imersivo, né? Na haste que você coloca na cabeça, parecido também com os headsets que você tem atualmente. Eu acho que eu falei para vocês que isso aqui é um stand alone, né? Um headset que não precisa estar ligado em nada, entre aspas, tá? Vou já comentar sobre isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que ele não precisa de um processador, tá ligado em um computador, tá ligado em um console. Mas ele precisa estar ligado em outra coisa. Vamos já conversar sobre isso. E aqui, isso aqui é uma das coisas que eu achei interessante sobre esse headset. Ele tem um sistema ativo de resfriamento, tá? Então, ele pega o ar quente aqui que gera do seu contato, né? Do seu rosto com a borracha. Tem um ventilador central aqui. E ele joga esse, como se fosse um exaustor. Ele joga esse ar quente para fora e coloca um ar renovado aqui para dentro. Então, fica sempre friozinho ali no rosto. De fato, isso é uma coisa que outros headsets poderiam aproveitar. Se é que funciona, né? Nunca testei. Mas outros headsets poderiam aproveitar isso aí porque, cara, a gente sua bastante, né? Usando esse tipo de aparelho. E é a primeira vez que eu vejo esse tipo de sistema de resfriamento em um headset. Então, eu achei muito interessante. Ainda mais um headset leve, né? Como esse. Então, isso é uma das coisas que valeria a pena ser expandido para outros headsets. Uma coisa que você vai ver aqui é que, de trás dessa lente que parece um óculos zangão aqui, né? De abelha. Tem duas câmeras, tá? Então, esse headset, ele faz... Ele tem a capacidade de fazer tracking. E a Vibe já disse que vai ter tracking de mãos. Tipo, tem no Quest 2. Mas não no primeiro momento. No primeiro momento, você não vai ter tracking de mãos. Então, acredito que essas câmeras sejam utilizadas para aplicações do tipo pass-through, né? Se você quer saber o que está acontecendo fora da realidade virtual, você deve apertar algum botão aí dentro e ele te permite ver o que está acontecendo fora. Mas a ideia é que a câmera seja usada para esse hand tracking que vai ser lançado aí, segundo eles, até final do ano. Vamos esperar para ver. Bem, o que nos gera uma outra preocupação. E os controles disso aí? Pois é. Esse é um dos lances. Vamos já falar sobre isso. Isso aqui é outra coisa muito legal desse headset. A primeira coisa, ele não usa lentes Fresnel. Ele usa a lente chamada Pancake. Que é uma lente fina, com menos camadas. Ela não é tão convergente quanto a Fresnel. E por isso, ela tem menos God Rays, quase nada de God Rays, quase nada de Flare. Aquela luz que entra e tal, e te incomoda, aquele brilho que te incomoda. De uma forma geral, isso aqui é meio que um retrocesso, né? Porque poucos, só os headsets do começo, das primeiras gerações, é que usavam esse tipo de lente. Por exemplo, o Playstation VR usa lente Pancake, não é uma lente Fresnel. Por isso que o Playstation VR não tem, como que eu posso dizer, não tem tanto God Rays como os headsets da Oculus ou o Vive Pro mesmo. Mas enfim, essas lentes são assim, não tem ajuste de IPD, tá? Elas são fixas. E o pessoal da Vive diz assim, que o sweet spot, o que é o sweet spot? Ou seja, a área de nitidez da lente é muito ampla. Esse é o papo deles, tá gente? Não sei se isso é verdade. Então, a área de nitidez ali, o sweet spot, o ponto focal, né? Onde você consegue ver as coisas nítidas. É um ponto bem amplo, pegando ali maior parte das lentes e com isso acomoda a maioria das pessoas, tá? Acomoda mais de 90% das pessoas sem precisar de ajuste de IPD. Bem, isso aí eu não vou pagar para ver não, mas eu gostaria muito de ver se isso é verdade ou não. Aqui a gente tem um sensor, que é aquele sensor de presença. Então, se você encosta a testa aqui no headset, ele entende que tem uma pessoa usando e liga o sistema. E quando você se afasta, ele entende que é para desligar porque a pessoa não está naquele momento na realidade virtual. Isso aqui é padrão. A maioria dos headsets tem isso aqui. Aqui você vê a nuance do sistema de resfriamento, a saída de ar dele. E vocês estão vendo essa numeração aqui? Não é IPD isso aqui, não é ajuste de IPD. Isso aqui é uma dioptria, né? Como é que poderia chamar? É um ajuste do grau da lente. Então, você tem aqui, se você souber a sua prescrição de miopia e tal, você pode colocar aqui e isso foi feito, como tudo que é feito nesse óculos aqui, nesse headset aqui, foi feito para dar conforto visual para o pessoal. Conforto visual e claridade, tá? Então, quando você pensa nesse tipo de lente, com esse tipo de sistema de dioptria, um headset leve, ele foi feito para aplicações de mídia, para a pessoa assistir coisa, não para a pessoa exatamente jogar ou interagir. Claro que, pelo que deu para entender da biblioteca dele, tem vários softwares e aplicativos que vão ser interativos, mas a princípio é um headset para quem quer assistir uma coisa de uma forma mais imersiva, sei lá, um seriado no Netflix, no YouTube, tá? Principalmente porque, a gente vai já comentar sobre isso aqui, ele pareia com o seu celular, tá? Então, essa é a ideia do Brasil. Ele não tem controle, inclusive. O controle dele é o próprio celular. Vamos ver o resto aqui. Interessante que você pode ter graus diferentes em cada olho e você pode ajustar de maneira individual. Isso aqui é uma coisa muito bacana, né? Então, o que eu comentei, ele pareia via Bluetooth com o seu celular, tá? E aí, o seu celular vira o controle dele. O que é curioso, porque esse headset aqui, ele é um 6DUF total. Ele tem a câmera para fazer o tracking, né? Então, ele tem os acelerômetros, giroscópios e tal. Então, ele sabe onde você está se posicionando no espaço, a câmera também serve para isso. E ele é um 6DUF. Você pode se mexer para frente, para o lado, para trás, ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, andar, que ele vai dentro daquela área, ele vai saber o que você está fazendo. Mas o controle dele, que é o celular, pelo menos enquanto não tem o hand tracking ainda, o controle dele, que é o celular, vai ser um controle 3DUF, porque ele vai usar os acelerômetros e giroscópios do celular. Então, você vai poder pegar o celular, fazer esse movimento aqui, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, mas nunca ir para frente, ir para trás, né? Mexer o braço, para um lado, para o outro. Você nunca vai conseguir fazer isso. Ou seja, nem pense em jogar Beat Saber com esse headset, por exemplo. Que, por mim, já seria um motivo para eu ficar meio longe dele. Não dá para jogar Beat Saber com esse headset. Primeiro, você só tem um, a não ser que você jogue aquele modo com uma mão só. Segundo, que você não consegue mexer o braço com a amplitude que Beat Saber precisa. Então, como eu acabei de falar, é um headset voltado para aplicações de mídia, e para experiências do tipo, casuais, assim, tá? Você usa o fone como controlador do VR, né? E aqui ele mostra como funcionaria isso aqui. Você tem ali a biblioteca dele lá dentro, e o seu telecelular aqui vira um controle virtual dentro do headset. Tem um detalhe, tá? Só funciona com Android. Ainda bem, o meu é Android. Eu abandonei o iPhone, a Apple, há muito tempo, mas tem gente que só usa Apple, e ele não tem suporte para iOS ainda, e não se sabe se vai ter no futuro. Espero que sim, né? Porque boa parte da população usa iOS. Então, você teria que ter um Android aqui para poder usar isso aqui. Essa funcionalidade de parear. Aliás, é a funcionalidade total, né? do headset, porque tudo que ele faz, ele depende do celular. Então, ele mostra um pouquinho das aplicações que ele tem. Aqui você tem umas fotos para pintar, né? Então, você vai aplicativos para pintar, né? A outra coisa que ele tem é esse MyraCast aqui, que é uma coisa que faz um casting do celular para o headset de realidade virtual. Ele faz um streaming, né? Usando uma rede 5G e tal, de 5 GHz, ele faz esse streaming do que está acontecendo no celular para o seu headset. Então, também você pode usar isso aqui para aplicações de trabalho, ver um WhatsApp, né? Acessar um site, alguma coisa assim, né? Ou filme, série, enfim. Por aí vai, né? As aplicações disso são inúmeras. Lembrando, tem que ser um Android, tá? Vai espelhando a tela do seu celular, né? Você está vendo o YouTube, né? Ele vai abrir um vídeo aí do YouTube. E assim vai, ó. Wind Down With Asmere É aquela técnica, né? De sussurro, para você relaxar e tal. Mais uma vez, quando você assiste a apresentação do produto, eles focam muito nesse lance do relax, do acalmar e tal, né? Se o cara vai no mato, aí, fumar uma maconha, se acalmar, dentro do headset, depois volta e está tudo beleza e tal. Eu acho meio viagem, tá? Mas, enfim, eu gostaria de experimentar. Eu acho que deve ser uma coisa interessante isso aí. Eu não sei se comentei para vocês. Eu não sei se ele vai falar nesse vídeo em especial, tá? Acho que ele não vai falar, não. Vou pegar essa tela aqui para a gente conversar, tá? Ele tem um FOV de aproximadamente 100, tá? Esse tá um FOV parecido com o do Quest. A resolução da tela, ele é um... São duas telas de LCD. Para cada olho eu vou ter 1.600 pixels, né? Por 1.600. Então, dá 3.2K, mais ou menos, né? De resolução total, aí. Ou seja, você consegue assistir um filme em Full HD, por exemplo, em cada olho, né? De maneira, assim, bem... Uma nitidez bem legal. Pelo que os specs apresentam aqui, tá? Então... E a taxa de atualização é 75, que é igual ao do Quest 1, né? Agora já tem o update, né? Já consegue fazer 90, e dependendo do aplicativo, até 120 Hz. Mas esse aqui, ele é o padrão, a taxa de amostragem dele é 75. E ele não usa, tá? O Snapdragon XR2, que nem o Quest 2, tá? Me parece... Na verdade, eles não são muito claros em dizer que tipo de processador está sendo usado, mas é um Snapdragon também, um Qualcomm Snapdragon igual ao do Quest, só que é o modelo anterior, é o XR1. Pelo menos é o que tudo indica aí. Ou seja, tem menos poder de processamento, tá? Então, falando um pouquinho dos specs. Assim, essa entrada USB aqui é para você carregar, tá? Ele tem 64 GB de armazenamento, 4 GHz de RAM, memória RAM, e 64 de memória ROM, para você armazenar algumas coisas que você vai poder colocar aqui dentro. Os aplicativos nativos dele, eventualmente algum filme, um vídeo que você queira assistir dentro do próprio headset e não queira fazer streaming, queira assistir, queira fazer um... Passar o vídeo aqui para dentro do headset e depois assistir ele lá. E isso aqui, cara, é para você ligar. Por isso que eu disse, é um Standalone mais ou menos, porque a bateria dele é muito curta. Ele tem uma bateria interna, mas ela aguenta apenas poucos minutos e é só para você fazer transição entre as fontes de bateria. Então, o ideal é que você use aqui um Power Bank ligado nisso aqui, com aquele Power Bank de 10.000, né? 1.000 Ampere por hora, você consegue uma jogabilidade, pelo que o pessoal falou aí, o pessoal da Vibe falou, algo em torno de 4 a 5 horas. Seria a autonomia dele com um Power Bank da Anker ligado aqui. Então, isso aqui serve para isso, para você ligar ele na tomada. Ou seja, ele tem que estar ligado em um Power Bank direto ou ligado por cabo no celular. Mas aí gera um problema, né? Ele vai acabar com a sua bateria do celular mais rápido também. Então, claro que a Vibe vai vender essas soluções também, né? Vai vender bateria separada, enfim, tudo isso. Você sabe como é essa parada, né? Vai aproveitar para vender os acessórios também, de tudo que é jeito. Bem, vamos acabar aqui. Se você comprar ele agora, né? Fazer o pre-order agora, inclusive já está liberado para fazer no próprio site da Vibe, você ganha de brinde esse case, que parece uma caneca de café, né? Inclusive, toda a propaganda, né? Os teasers da Vibe, anterior ao lançamento do produto, mostravam isso aqui e você não sabia bem do que se tratava, né? Os caras estão vendendo case agora, ou é caneca de café, sei lá, enfim. Mas se você fizer o pre-order, você ganha isso aqui de brinde. Bem, é isso. Acho que eu falei sobre tudo que eu sabia aqui a respeito, usando o vídeo aqui como roteiro. Foi a maneira que eu encontrei fácil e rápida de fazer isso aí. E então é isso, cara. Eu vou falar mais uma vez os comentários que eu já dei para vocês aqui durante esse vídeo. Eu não sei se existe esse nicho, né? Da galera zen que vai usar isso aí para... Estou lá no meu trabalho, né? Imagina eu no hospital. Vou tirar... Não, vou dar uma relaxada aqui, galera. Cinco minutos. Aí colocou, né? Fico parecendo um zangão lá. Não, vou usar um aplicativo aqui, estilo Trip, né? Que mostra paisagens psicodélicas e tal, não sei o quê. O lance da Vibe é todo... Quando quer vender essa ideia é disso aí, né? Um headset para você poder respirar, poder se acalmar, relaxar e tal. Então eles estão focando num público que não é gamer, tá? Um público que quer usar isso aí para consumir mídia, né? Assistir um filme à noite, assistir um seriado de uma forma mais imersiva, né? Poder se isolar do mundo e tal. Então eu acho que esse aí é o foco. Eu acho que o comentário que eu vi que mais foi legal hoje, lendo sobre isso e assistindo vídeo sobre isso, é justamente isso. Que esse headset seria o sucessor espiritual do Oculus Go. Porque o Oculus Go é praticamente um headset muito básico, né? Standalone, portátil, básico. Mas que... Pra você ver mídias, né? Desse tipo, filme, animação, desenho ou experiências muito simples, né? Ele é um headset maravilhoso. E eu até gostaria de experimentar esse aí, sim. Se você quiser me mandar um, eu aceito. Aí eu farei um review completo aqui pra vocês. Mas a princípio não é um headset que eu comprei pra jogo. Você vê um headset mais pra você. Tá tranquilo em caso que assiste um filme, que assiste uma coisa mais light e tal. Talvez esse headset levinha, não vai pesar na sua cabeça. Enfim. Bem, eu espero aí ouvir as opiniões de vocês. Ou seja, você investiria num headset desse? O que você achou desses specs? O que você acha que faltou aí a Vive fazer? O que você acha do headset ter suporte só pra Android e não ter pra iPhone? Uma coisa que seria muito legal, né? Mas também, talvez, se pudesse usar isso como um PC VR, né? Se ele pudesse ligar ele por cabo no PC, que nem um Quest. Ou via Wi-Fi, já que ele tem esse poder de se ligar via Wi-Fi. Usar um virtual desktop, né? Que seria... Eu acho que a galera que faz mod, né? Que galera que é hacker e tal, vai acabar inventando isso aí com esse headset. Mas o curioso é que ele não tem controles, né? É um headset que não tem controle. Então, assim, quando você pensa nele como alternativa pra jogo, realmente a gente não consegue ver muito o futuro nisso aí. Você tem que pensar nele, realmente, como um headset pra assistir filme. Acho que é isso. Bem, aguardo a opinião de vocês, galera. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau.